Carnaval sem assédio, essa vai ser uma das temáticas da festividade este ano. Vou falar com a delegada Sheila, principalmente com relação ao abuso com a mulher, né? Sim, com certeza, né? Estaremos distribuindo alguns leques, né, informando quais são os direitos das mulheres relacionados à questão do assédio e quais são os canais de denúncia, o que a mulher deve fazer para denunciar e para se proteger nessas situações. Doutora, o que pode ser enquadrado como assédio sexual? As pessoas precisam entender que não é não, então ninguém pode tocar no corpo de outra pessoa sem que ela queira. Então, um simples puxão de cabelo, beijo no pescoço, em qualquer outra parte do corpo sem que a pessoa queira, tocar nas partes íntimas ou não, então qualquer ato desse tipo pode ser entendido enquadrado como assédio. E vai haver uma fiscalização maior este ano em Juiz de Fora para coibir esse tipo de crime? Haveram agentes da Guarda Municipal que também estão preparados para atuarem nesse tipo de ocorrência, policiais militares, dentre outros também. As mulheres, elas podem pedir ajuda a esses agentes públicos ou podem ligar no Disque 180, que é um disco de denúncia a nível nacional. O interessante é brincar o carnaval, aproveitar essa festividade, né? Com certeza, brincar o carnaval, aproveitar respeitando sempre, porque o respeito é tudo, né? Então, não é não. Obrigado. Obrigado.